Fala rapaziada do canal, aqui quem fala é a Gelo Andrade e seja bem-vindo ao Quebrando a Banca. Você que não insiste, se inscreva no canal, deixe o like e clique no sino para receber as notificações. E assim que eu postar um vídeo, vocês vão receber no seu notebook, smartphone, computador, enfim, de onde você nos acompanha. Então vamos lá, vamos para os palpites dessa terça-feira de carnaval. Espero que o carnaval de vocês tenha sido muito bom. O nosso também foi muito bom, nosso final de semana no VIP, inclusive foi muito bom, sábado e domingo batemos o jogo pronto. Então se você quiser ser VIP, entre em contato com o número que vai dar na descrição, lá você vai ter futebol nacional, sul-americano, europeu principalmente. Vocês sabem que nosso aproveitamento na Europa, sobretudo na Inglaterra, é diferente, diferenciado. Nosso domínio no futebol inglês, principalmente pelas boas cotações, é bem acima da média e foge um pouco da maioria da galera aí que está no meio. Então certamente não é todo lugar que você vai achar esse conteúdo. Então se você quiser ser VIP, além, claro, dos vídeos aqui de graça para vocês, tem um VIP. Então se você quiser, estamos bem lá. E se você quiser, vamos receber você. Trocamos o número, o número está na descrição, então é só entrar em contato conosco, ok? Então vamos lá, vamos para o primeiro jogo, o jogo da Championship. Jogo interessante, né? Jogo de equipes. No caso, o Nottingham Forest caiu um pouco de rendimento nas últimas partidas, não vence a três jogos. Perdeu um pouco da sequência que vinha tendo, logicamente buscando as primeiras posições. Atualmente é o quinto colocado, vamos atualizar aqui a escalação para vocês darem uma olhada. O quinto colocado estava bem próximo ali do Lee, do H. Brown, do próprio Furra. Ainda continua perto do Furra, mas o Furra também tropeçou algumas rodadas. Então tinha tudo ali para encostar em relação ao acesso direto à Premier League. Mas acabou perdendo um pouco, nesses últimos três jogos, perdeu um pouco dessa consistência que vinha tendo. Até é merecida, o time vinha muito bem. Greyburn, Ameobi, Lole, todo mundo jogando muito bem. Enfim, caiu, juntamente também com o Cash lateral direito, destaque do time nessa temporada. Jogando muita bola o Cash. Enfim, o que esperar desse jogo é jogo de gols. Não tem como fugir disso. O North Carolina Forest, o Cátio também não está muito longe. Está ali a seis pontos apenas dos playoffs. Então está todo mundo muito embolado. Até o Mewell para cima, sete pontos apenas a diferença para o Preston. Então a diferença é muito pouca. Então qualquer três pontos num confronto direto como esse é importantíssimo. Tanto para o Forest para abrir essa distância para um concorrente direto, abrir para nove pontos, caso vença. Tanto para o Cash para encurtar para três pontos para o Forest e também, eventualmente, se os outros concorrentes tropeçarem. Até porque o Cátio estaria abaixo do Swank, seu maior rival dos times de galeses, que fazem parte da EFL, das ligas inglesas. Enfim, então tem todo um contexto e tendo em vista esse contexto, acredito eu que ambos marcam seja uma boa pedida para esse jogo. Outro jogo, um jogo também interessante, Blackpool contra o Bolton. O Bolton que melhorou em relação à sua crise financeira, foi recomprado. Ken Anderson caiu fora no início da temporada e parece que as coisas, aos poucos, vão se organizando internamente no Bolton. Mas dentro de campo ainda deve muito, começou já com negativo na temporada, menos 12 pontos. É difícil você começar a temporada assim e ainda conseguir salvar, sobretudo por ter uma base de elenco de jogadores jovens. Então é muito complicado para o Bolton sonhar ou pensar em escapar do rebaixamento. Muito provavelmente vai ser rebaixado. E tendo em vista isso e o momento das duas equipes, eu acho que o Blackpool vence o jogo. Pela superioridade técnica que é natural, pelos problemas que o Bolton enfrentou durante essa temporada. Essa venda no último segundo. O time ia ser excluído do campeonato e ia declarar falência, então conseguiu se recuperar. Mas ainda assim, dentro de campo, deixa a desejar. Então o Blackpool para vencer é uma boa. Outro jogo interessante, Oxford e a Kigriton. Um jogo... Digamos que até equilibrado. Mas o Oxford é mais time, sobretudo em casa tem um bom futebol. Apresenta um bom futebol, uma consistência jogando em casa assim. Sobretudo nos últimos jogos. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui. Cadê? O Oxford ganhou fora do Ipitz Rich. Um jogo pegado, difícil, venceu. Venceu o Wimbledon 5x0. Triunfo e tanto. Perdeu para o Sander, não é normal. Não dá para julgar. E, enfim... As outras duas partidas foram fora. Mas vende dois triunfos importantes. Então, tendo em vista isso de momento, eu acho que vale... Então, esse é um jogo bem difícil. Talvez Oxford empate a nula. Ou Oxford empate seja uma boa pedida. Seco, ainda é interessante. Mas eu acho que para uma segurança maior, eu acho que Oxford, o empate, é uma boa. Ok? Sanderlin e Flight. O jogo importante para o Sander. Ela precisa vencer. Mas jogo também importante para os visitantes. É um confronto direto. Tendo em vista isso, equipes que estão ali lutando e estão próximos ao Conventry, ao Roderick, ao Icombe. Enfim, está tudo muito embolado também nessa Ligue 1, como comentamos. Não, comentamos a Championship. Mas a Ligue 1 também está muito bagunçada ainda. E tendo em vista isso, creio que ambos marcam seja uma boa. Apesar da defesa do Sander ser boa, eu acho que mesmo assim, os visitantes vão marcar. Então, ambos marcam. Acho que é uma boa. Lembrando que, lógico, leve... leve não. Um favoritismo bacana para o Sander, para esse jogo, para quem tem interesse em entrar em outro mercado. Mas, de qualquer forma, ambos marcam. Eu acho que é uma boa pedida, sim. É um jogo que tende a ser equilibrado. A defesa do Sander melhorou nas últimas partidas. Mas, no contexto geral, na temporada, não é grande coisa. Sofreu alguns gols em falhas individuais durante o campeonato. Enfim, não é uma defesa que passa tanta confiança. Apesar de que, nos últimos tempos, tem falhado menos. Ok? E para fechar, Sheltemann Town contra o Norhampton Town. É um jogo equilibradíssimo de equipes que estão próximas na tabela, lutando pela parte de cima também. Mas, é um jogo, creio eu, que seja jogo de gol. Então, ambos marcam. É uma boa pedida. Podemos ver aqui que os últimos jogos das duas equipes foram de gols. Sobretudo, eles marcando. Aqui aparecia apenas cinco, mas o Sheltemann só não marcou em um. Foi contra o Scantorpe. E o Norhampton, fora de casa. Mesmo fora de casa, costuma marcar gols. Mesmo com derrotas, marcou nos quatro últimos jogos fora. Então, eu acho que é uma boa pedida. Pelo contexto, pela proximidade na tabela. Os dois lutando pelo mesmo objetivo. Confrontos diretaços. Dois pontos apenas. Então, creio eu, que ambos marcam seja uma boa. Ok, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Tamo junto. E é toys. Tchau.